Comparado ao seu antecessor, o classe E-Station aumentou em largura em 28 milímetros. Isso dá aos passageiros traseiros ainda mais espaço. Espaço para os cotovelos na parte traseira é aumentado para 1.519 milímetros. A distância entre eixos aumentou 22 milímetros para 2.961 milímetros. Como resultado, aqueles sentados atrás desfrutam de mais espaço para os joelhos e para as pernas. O porta-malas pode ser expandido de 615 litros para até 1.830 litros. No modelo híbrido plug-in, a capacidade do porta-malas é de 460 até 1.675 litros. Embora a linha do teto tenha um design mais dinâmico em comparação com o seu antecessor, o novo classe E-Station pontua novamente em termos de funcionalidade e volume do porta-malas. Combinado com a janela traseira inclinada, a aparência geral é progressiva. A ligação entre tradição e modernidade é tornada particularmente clara por uma característica na frente. Uma superfície preta semelhante a um painel liga a grelha do radiador aos faróis. Esta inserção em preto brilhante é visualmente reminiscente dos modelos Mercedes EQ. O painel contribui para a experiência digital no interior. Se o classe E-Station estiver equipado com o ecrã opcional do passageiro dianteiro, a grande superfície de vidro do MUX Superscreen estende-se até o visor central. Visualmente destacado disso está a tela do motorista de alta resolução no campo de visão do motorista. Os ícones principais nos visores centrais e opcionais do passageiro agora são mais simples e também codificados por cores para combinar com os blocos do smartphone. Graças à eletrificação sistemática e ao don't size inteligente, o novo classe E-Station estabelece novos padrões de eficiência. Os motores de combustão são unidades de 4 e 6 cilindros da atual família modular de motores Mercedes-Benz Fame. Assim, a gama de motores desempenha um papel importante na flexibilidade da rede de produção internacional, com eletrificação baseada nas necessidades. Além do turbocompressor, os motores a diesel e a gasolina apresentam suporte inteligente de um gerador de partida integrado, ISG. Eles são, portanto, híbridos suaves. Graças a uma nova bateria, a potência do motor elétrico aumentou de 15 para 17 kW e o torque do turbo para 205 Nm. Outros modelos híbridos suaves seguirão. Um híbrido plug-in também já está disponível no lançamento no mercado. Com uma potência elétrica de 95 kW, 129 cv, e uma autonomia totalmente elétrica de até mais de 100 km, este modelo poderá rodar na estrada no modo exclusivamente elétrico, sem o uso do motor a gasolina. Mais híbridos plug-in com motores de combustão a diesel serão lançados. Data de lançamento. As vendas começam no outono na Europa.